Na noite desta quinta-feira, em consulta pública realizada na Câmara dos Vereadores de Piuí, foi apresentado para a população piuiense os estudos ambientais necessários para a votação da criação da área de preservação ambiental Serras e Águas de Piuí. Essa consulta pública, assim como os estudos ambientais, são requisitos legais para que o projeto de lei 048-2023, de autoria da vereadora Shirley Gonçalves, possa ser votado. Diante de centenas de pessoas que lotaram o Legislativo piuiense, o engenheiro ambiental e coordenador técnico do movimento Amigos do Araras e Belinha, Igor Messias, apresentou tecnicamente todo o estudo. Bem, em sua apresentação, Igor informou que, se aprovada, a APA Serras e Águas de Piuí terá 12.151 hectares de extensão. Apesar de parecer um território grande, segundo o Igor, esta APA ocuparia apenas a posição de número 102 das 116 APAs existentes em Minas Gerais. Como pontos técnicos que dão legitimidade para a criação da APA, ele destacou a riqueza da fauna e flora local, como a espécie de girassol encontrada aqui e que ainda não havia sido descoberta, e citou que há a possibilidade de mais espécies nunca antes descritas terem sido descobertas aqui em Piuí. Bem, Igor Messias destacou também outras espécies vegetais em extinção e que foram descobertas durante as expedições para a confecção deste estudo ambiental, como a baunilha do cerrado, que é uma das especiarias de uso culinário mais caras do mundo, a jussara, uma palmeira da Mata Atlântica similar ao açaí, e também o maracujá silvestre. O coordenador técnico dos estudos ressaltou também a fauna como diversos animais em extinção e que habitam as serras e campos rupestres de Piuí, como o pássaro Papa Moscas do Cerrado e o peixe Pirapitinga. Outros pontos técnicos que corroboram para a criação da APA seria o uso turístico, religioso, arqueológico e o comprometimento de indicações geográficas, como o queijo e o café canastra, em caso de degradação da área que abrange a APA. Bem, outro ponto extremamente relevante apontado por Igor Messias é em relação ao tipo de solo de parte da área da APA, que seria um solo da era arqueana, ou seja, formado há 4 bilhões de anos atrás, e a suscetibilidade deste solo à erosão, o que traria impactos significativos ao meio ambiente e também à zona urbana de Piuí, em caso de atividades minerárias, como por exemplo, comprometendo o abastecimento e a qualidade da água do Ribeirão Araras. O coordenador técnico do estudo falou com o Jornal da Onda e afirmou que todo o estudo técnico está à disposição da população e deu um recado para os produtores surais, afirmando que a APA será um instrumento para ajudá-los, podendo oferecer oportunidades de maior rentabilização. O estudo técnico entregue no dia 10 de junho, a gente fez todo o possível para que todo mundo tivesse acesso a ele, democratizamos o acesso ao estudo, mas a gente sabe que, às vezes, algo de cunho técnico não é palatável a todos, então, muito importante esse momento, que é a consulta pública, onde nós vamos poder explicá-lo de maneira que todos entendam, quem não entender vai poder perguntar, tirar as suas dúvidas, para que não reste nenhuma dúvida sobre o que está se propondo, sobre a importância que tem essa área de proteção ambiental para a Piuí, e tudo o que ela significa. Está certo. Em relação às pessoas que, porventura, são contra, ou que desconhecem esse estudo ambiental, a APA, a área de proteção, que ficam receosas que a APA vai limitar as suas atividades, principalmente agrícolas, agropecuárias, o que você tem a dizer para essa população? Uma ótima pergunta, Paulo. Hoje nós vamos tranquilizá-los em relação a isso. Esse tema veio à tona logo no início que foi apresentado o projeto de lei, então a gente vai apresentar uma emenda que altera um pequeno artigo, que tinha um único ponto em que o produtor rural, ele tinha alguma restrição em relação à supressão de vegetação nativa, isso vai ser retirado, e o que a gente vai ganhar com a APA, o que a gente vai explicar hoje, que o produtor tem a ganhar, é muito maior. Nós estamos falando de possibilidade de ampliação de pagamentos por serviços ambientais, o produtor rural ser também produtor de água, ele já é produtor de água, mas ele ser remunerado quanto a isso, recursos para o município vindos de ICMS ecológico, melhoria de travessias para os animais na MG 050, então as possibilidades são muito boas com a aprovação da APA, e é tranquilizar todo mundo, quem tiver qualquer receio pode perguntar, que a gente está aqui para explicar. Autora do projeto de lei que dispõe da criação da APA Serras e Águas de Piuí, a vereadora Shirley Gonçalves comemorou a consulta pública. Estar aqui hoje é como saber que a guerra está perto de se acabar. Foram muitas e muitas lutas, muitas batalhas, quantas e quantas vezes, quantas dezenas de sessões, batendo na mesma tecla, da importância que é as nossas serras, as nossas águas, ter um ar puro para respirar. Bem, a vereadora ressaltou a importância do apoio popular, ela apresentou os resultados de algumas pesquisas de opinião pública. De 701 respostas, essa aqui era simples, você, sobre a criação da área de preservação ambiental, você é, só é, a favor ou contra. Agora, tivemos 701 respostas, 620 a favor da APA, contra 81. Aí eu fiquei curiosa, por que 81, uma pessoa, é contra a criação da APA? Não, eles acharam que era para dizer se era contra a mineração. E na justificativa, eu posso dizer que 95% também são a favores da criação da APA e contra a mineração. É interessante que nós temos aqui quase 8 mil assinaturas a favor desta criação da APA. É o povo de Piuí gritando. A vereadora Shirley disse que, com a realização da consulta pública, todos os requisitos legais que impediam que o projeto de lei fosse colocado em votação foram cumpridos. Cumprimos todas as exigências colocadas como ponto para que ela não fosse à votação. Tudo o que foi pedido. E foi maravilhoso, porque nós descobrimos que lá não é só apenas água, não é só apenas montanhas e rios. Lá é uma riqueza de plantas medicinais, animais exóticos, animais em extinções, plantas em extinções, uma planta que a ciência nem sequer sabe o nome. Então, nós temos um local que precisa, assim, ser defendido. Se não for por aqueles que detêm o poder, que seja pela população. Bem, e com todos esses requisitos legais cumpridos, a pergunta que fica é o projeto de lei agora precisa do que para ser colocado em votação? Segundo o Shirley, o projeto de lei agora precisa passar pela avaliação das comissões permanentes da Câmara dos Vereadores. Para ela, isso deverá ocorrer até o final deste mês de agosto. O jurídico da Câmara trouxe a informação que vai depender agora das comissões permanentes. Então, possivelmente, eles devem reunir nesta quarta, porque as reuniões das comissões são todas nas quartas-feiras. Vamos dizer que se eles demorarem muito, é duas quartas. Então, na outra já pode ir para a votação, sem empecilho. Tá certo. Então, quer dizer, no final do mês de agosto mesmo. A comissão de legislação urbana, ela deve se posicionar. Eu acredito que, no máximo, duas quartas, na outra ele já pode ir para a votação. Altino Rodrigues Neto, coordenador do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco, também esteve presente na consulta pública e ressaltou a importância da APA. Essa APA é definitivamente uma das ações mais importantes aqui no território do Alto São Francisco. A gente deve considerar que aqui é o berço das nascentes do São Francisco e toda a água de qualidade gerada aqui no Alto vai repercutir positivamente na bacia de São Francisco. Entendemos que o apoio a ações como essa, uma APA como essa e demais ações de preservação vão imensamente favorecer a bacia. Eu vejo que a sociedade aqui se mobilizou ativamente e o Comitê apoia irrestritamente essa ação, porque é a partir de exemplos como esse que a gente vai ter uma força para recuperar o Rio São Francisco e ofertar água de qualidade, não apenas para o território do Alto, mas para 20 milhões de pessoas ao longo da bacia de São Francisco. A vocês que nos assistem agora, abracem essa causa. Pensem que desenvolver é necessário, mas desenvolver de maneira sustentável é essencial. E precisamos unir forças, não só a população, o poder legislativo, o poder executivo, mas também os usuários, para que a gente busque formas de fazer esse desenvolvimento de maneira sustentável, gerando riqueza e distribuindo essa mesma riqueza de maneira justa, preservando o nosso Rio de São Francisco e todos os seus afluentes que fazem deste o maior Rio do Brasil. e todos os usuários,